Entrar Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Nota Curso Curs Manga 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 Puntuación Punt Puntuación Punt Puntuación Punt Negócio Un negocio 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 Un negocio Un negocio Un negocio Horno Forno Examen Honesto Honesto Entrar Entrar Crer Acreditam Notar Curso 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 Manga 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 Puntuación Ponto Puntuación Ponto Negocio 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 Horno Forno 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 Examen Exame Examen Exame Honesto 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 Através de Através Através de Através 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 de Através Charla Bate papo Charla Bate papo Charla Bate papo Bate papo adivinar, acho, adivinar, acho, adivinar, acho, adivinar, acho, adivinar, acho, encima, Encima. Humano. Repetir. repetir Corte Añadir Añadir Detrás Querido Querida Querido 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 Querida Através 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 Encima Acima Acima Humano 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 Repetir 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 Corte Present sunить Tribunal Corte Tribunal Tribunal Corte Conte 73 querida, querido, querida, loco, 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 herir, machucar, herir, machucar, repentino, de repente, oficial, 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 Oficial 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 Conjunto 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 Cometa Pipa Cometa Cometa Pipa Cometa Pipa Solitario 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 Libertad 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 Libertad, liberdade, calor, 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 Lançar 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 Loco Louco 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 Gerir Machucar Gerir Machucar Repentino De repente Repentino De repente Oficial 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 Conjunto 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 Cometa Pipa Cometa Pipa Solitario 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 Os De repente Mariposa Cáscara Concha Florero Torre Torre Cruz 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 Crescer Cresceres 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 Ação Efectivo Dinheiro Batalla 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 Aeronave Airnav Aeronave Airnav Aeronave Airnav Aeronave Truco Mariposa Cáscara Cáscara Florero Torre Cruzar Crescer 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 Efectivo Dinheiro Efectivo Dinheiro Batalla 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 Aeronave Airnav Pistola 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 Frase Cura Cura Aceitar Cego 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 Mojado 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 Excursión Tor Excursión Tor Excursión Tor Excursión Tor Alarma Alarme Alarm Alarma Alarme Alarma Alarme Puente Ponte Punz Plata Pistola Armet fogo Pistola Arma de fogo Frase 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 Cura 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 Aceptar Aceitar Aceptar Aceitar Ciego Cego 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 Mojado 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 Excursión 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 Tor Alarma 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 Puente Punz Puente Punz Plata Prata Plata Prata Diario 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 Diário Talento Error Guerra 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 Derecho En linha Rita Derecho En linha Rita Derecho En linha Rita Derecho En linha Rita Estúpido Práctica Desenvolve Viva Seguir Diário Talento Error Error Guerra 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 Derecho En linha Rita Derecho En linha Rita Estúpido 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 Práctica 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 Desarrollar Desenvolve 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 Viva 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 Vivo Vivo Seguir Segue Seguir Segue Segue Acordo agreements lon 你好 Viva Viaje. Regreso. retorna regreso retorna regreso retorna regreso retorna doble em dobro doble em dobro doble em dobro doble em dobro cerca 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 dibujos animados desenho animado dibujos animados desenho animado dibujos animados desenho animado grande ampla grande ampla grande ampla ampla grande ampla lana 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 rodar pista 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 Aceita. De acordo. Aceita. Momento. 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 Viaje. 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 Regresso. Retorna. Regresso. Retorna. Doble. Em dobro. Doble. Em dobro. Cerca. 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 Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Grande. Grande. Emple. Grande. Emple. Lana. La. Lana. La. Rodar. Rodar. Pista. Rodar. Pista. Relajarse. Relajar. Relajarse. Relajar. Relajarse. Relajar. Relajarse. Relajar. Ya sea o estômago Estómago Suficiente 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 Ya Ya Vela Elemental Elementar 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 Gol Objetivo Gol Objetivo Gol Objetivo Gol Objetivo Mente, 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 mente. Relajarse, relaxar, relaxar, relaxar. já sei a ou- já sei a ou- estómago- estômago- estômago- estômago-estômago- suficiente já salvaje selvagem vela elemental gol objetivo gol objetivo mente 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 guisante ervilha guisante ervilha guisante ervilha guisante ervilha em voz alta Consultório Trabalho Trabalhos Fundo 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 Amistad 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 Claro 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 Campo Fresa Morango Inteligente Guisante Ervilha Guisante Ervilha Em voz alta Clínica Consultório Clínica Consultório Trabajo Trabalho Trabajo Trabalho Fondo Fundo 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 Amistad Amizade 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 Claro 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 Campo Campo Amizade Campo Amizade Campo Fresa Morango Morango, fresa, morango. Inteligente, 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 inteligente. Bastante, 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 bastante. Bastante Aluno Aluno Soltar Película Fium Película Fium Mentira Cortés Educado Cortés Educado Cortés Educado Cortés Educado Adelante Adelante Adolescente Bastante 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 Carpinteiro 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 Cazar Caçar 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 Aluno 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 Soltar Solta Soltar Solta Película Filme Película Filme Mentira 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 Cortes Educado Cortes Educado Adelante Adiante 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 Adolescente 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 Ocioso 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 Masticar 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 Enojado Orgullo Orgullo Importar Ladrão Ladrão Invitación Sorpresa 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 Insecto. 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 Enojado. Louco. Enojado. Louco. Orgulho. 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 Importar. Importam. Ladrão. 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 Perder. Perderes. 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 Invitación. Convite. 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 Sorpresa Cansado 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 Resto Gesto Resto Gesto 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 Apuntalar Costa Apuntalar Costa Apuntalar Costa Apuntalar Aguja Agulha 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 Muito Mucho 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 Templo 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 Diapositiva Deslizar Diapositiva Deslizar Diapositiva Deslizar Diapositiva Deslizar Sobrino Cansado Gesto Apuntalar Agulha Agulha Extraño Mucho Templo 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 Sobrino 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 Alegría 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 trozo, peça, trozo, peça, unir-se, juntos, unir-se, juntos, unir-se, juntos, prestar, emprestar, 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 Cadena Cadaia Jefe Potrão Jefe Potrão Jefe Potrão Jefe Potrão Entre 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 Nadie Mingai Nadie Mingai Nadie Mingai Promedio Media Promedio Media Promedio Media Promedio Media Jabón Sibonet Jabón Sibonet Jabón Sibonet Jabón Sibonet Alegría 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 Trozo Pesa Trozo Pesa Unirse Unirse Junte-se Unirse Junte-se Prestar Emprestar Prestar Emprestar Cadena Cadeia Cadena Cadeia Jefe Jefe Patrão Jefe Patrão Entre 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 Nadie Ninguém Nadie Ninguém Promedio 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 Media Promedio Jabón Sibonet Jabón Sibonet Zona Arya Zona Arya Zona Arya Brillar Brillar Brillo Brillo Brillar Brillo Brillar Brillar Brillo Brillar Media Significar Media Significar Media Significar Significar Grosso Cerebro Cerebro Periódico Jornal Golpear Acertar Golpear Acertar Golpear Acertar Golpear Acertar Tos 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 Niebla Montanha Zona, área, zona, área, brillar, brillo, brillar, brillo, media, significar, media, significar. Grosso, 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 cerebro, 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 periódico, jornal, periódico, jornal, golpear, acertar, golpear, acertar, tosse, 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 niebla, névoa, niebla, névoa, montaña, 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 sangre, sang,re, 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 sang Poder Ángel Ángel Polo Voz Voz Acuñar Mueva Acuñar Mueva Futuro Futuro Desajo Gimnácio Academia Gimnácio Academia Gimnácio Academia Gimnácio Academia Sangre Sangue Sangre Sangue Siglo Seco 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 Poder 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 Ángel Anjo Ángel Anjo Polo 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 Voz 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 Acuñar Moeva 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 Futuro 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 Academia Luncha Luta Lucha Luta Luncha Luta Luncha Luta Falso 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 falso, falso, excelente, 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 Ejemplo Subida Escalar Subida Escalar Subida Escalar Subida Escalar Enorme Imenso Colina 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 Examinar 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 Aburrido Me sent Aburrido Me sent Aburrido Aburrido Me sent aburrido, maçante, arco, 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 lucha, luta, 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 falso, 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 excelente, 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 ejemplo, exemplo, ejemplo, ejemplo, subida, escalar, subida, escalar, enorme, imenso, enorme, imenso, colina, examinar, 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 aburrido, maçante, aburrido, maçante, arco, 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 lada, 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 l antigo juiz Juiz prisão Especialmente Especialmente Muestra Muestra Infierno Infierno Cebolla 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 Ninguna 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 Oscilación Balanço Oscilación Balanço Oscilación Balanço Oscilación Balanço Ladrar Ladrar Latido Ladrar Latido Antigo 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 Juiz 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 Prisión Prisão Prisión Prisão Especialmente 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 Cebola, cebolla, cebola, ninguna, nenhum, ninguna, nenhum, oscilación, balanço, oscilación, balanço, juventud, 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 temperatura, 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 temperatura estrutura campanha campanha altura índice 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 piloto 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 semilla semích 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 Semilla Smint Billetera Cartaira Billetera Cartaira Billetera Cartaira Billetera Cartaira Cierto 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 Cierto. Certo. Juventud. 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 Temperatura. 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 Estructura. Estrutura. Estrutura. Estrutura Campana Campanha 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 Altura 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 Índice 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 piloto 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 semilla sement semilla sement billetera cartera billetera cartera certo 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 hervir ferver hervir 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 poema 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 Suave 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 Sufrir Sofra Sofra Sufrir Sofra, sofrir, sofrer, recuperar, 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 Educar Já que Desde já Desde já Sin Sai Atáque 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 Termino Prazo Termino Prazo Termino Prazo Termino Prazo Hervir Ferver Poema 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 Recuperar 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 Educar 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 Sem, sim, sem, ataque, 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 termino, prazo, termino, prazo, união, 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 união. União, 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 boda, casamento, boda, casamento, boda, casamento, visión, vista, visión, vista, visión, vista, visión, vista, visión, vista, visión, 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 vista, debajo, debaixo, debajo, debaixo, debajo, debaixo, debajo, debaixo, hasta, con, 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 Universidade Universidade Fresco Fresco. Ausência. Falta. Ausência. Ordenado. Arrumado. Arrumado. União. União. Boda. Casamento. Boda. Casamento. Visión. Vista. Visión. Vista. Debajo. Debaixo. 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 Hasta. Até. Con. 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 Universidade. 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 Fresco Ausência Falta Ordenado Arrumado Arrumado Herói 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 Fijar Concertar Fijar Concertar Fijar Concertar Fijar estar, consertar, esperar, espero, esperar, 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 Medio Conveniente 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 Duda Dúvida Duda Dúvida Duda Dúvida Duda Dúvida Guardia Guarda Guardia Guarda Guardia Guarda. Guardia. Guarda. Deber. Div. Deber. Div. Deber. Div. Deber. Div. Menor. 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 Menor Posada 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 Héroe Herói 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 Fijar Concertar Esperar 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 Medio 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 Conveniente 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 Duda Dúvida Duda Dúvida Dúvida Guardia Guarda Guardia Guarda Dúvida Deber Dive Deber Dive Dive Diver Dark Menor 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 Posada 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 Memória 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 Salário 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 Diccionário Diccionário Difícil Resistente Peso Valle Valle Tal 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 Subir Subir Extendido Divindido Extendido Divindido Extendido Difundido Informar Informar. Memória. Salário. Salário. Diccionário. Difícil. Resistente. Peso. Vale. 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 Tal. 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 Subir. 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 Extendido. Difundido. Extendido. Difundido. Informar. 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 Imagen. 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 Eléctrico. electricum curioso queimar temor medo temor medo temor medo temor medo basto grande basto grande basto grande basto grande obedecer 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 Bosque, floresta, bosque, floresta, bosque, floresta. Departamento, 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 departamento. departamento imagem elétrico curioso curioso Quemar Temor Basto Obedecer Obedecer Preguntar-se Maravilha Bosque Floresta Departamento Departamento Sobrina Sobrinha Sobrina Sobrinha Sobrina Sobrinha 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 interesse real revista 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 físico, 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 tarro, pot, tarro, pot, tarro, pot, tarro, pot, em outra parte em outro lugar sordo 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 Real? Real. Real? Real. Revista. 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 Físico. Física. Físico. Física. Tarro. Pote. Tarro. Pote. Em outra parte. Em outro lugar. Em outra parte. Em outro lugar. Incluso. Até. Incluso. Até. Sordo. Surdo. Sordo. 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 Ansioso. Ancioso. Ansioso. 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 Cómodo. Confortável. Comodo. Confortável Fábrica Prémio Prêmio Forma 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 Por lo tanto Assim sendo Contado Espalhar Contado Espalhar Contado Espalhar Contado espalhar, acento, sotaque, acento, sotaque, acento, sotaque, acento, sotaque, ainda, 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 todavia, ainda, todavía, ainda, hembra, fêmea, hembra, fêmea, hembra, fêmea, ansioso, 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 ansioso. cômodo, confortável, cômodo, confortável. fábrica, 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 fábrica. prêmio, 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 prêmio. forma, 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 forma. por lo tanto, é sin sendo, por lo tanto, é sin sendo. juntado, espalhar, juntado, espalhar. acento, sotaque, acento, sotaque. todavía, ainda, todavía, ainda. hembra, fémia, hembra, fémia. piel, pél, 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 pél Rápido Mejor Castillo Castillo Ativo Ativo. Derretir. Fundição. Derretir. Fundição. Derretir. Fundição. Derretir. Fundição. Minúsculo. Muito pequeno. Minúsculo. Muito pequeno. Minúsculo. Muito pequeno. Minúsculo. Muito pequeno. Ensaio. Redação. Ensaio. Redação. Ensaio. Redação. Ensaio. Redação. Reco-ger, cutar, peal, peal, peal Milhão, milhão, milhão Rápido, 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 rápido Mejor, millós, mejor, millós Castillo, castelo Castillo, castelo Activo, ativo Activo, ativo Derretir, fundição Derretir, fundição Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Ensaio Redação Ensaio Redação Recoger Cultar Recorrer Cultar Aventuras Aventura Aventuras 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 Aventura Pouco. Respiração. Costa. Lei. 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 Dos veces. Duas vezes. Barro. Lama. Barro. Lama. Barro. Lama. Carrera. Corrida. Possivel. 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 Possível 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 Marzo Março 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 Aventuras Aventura Aventuras Pouco Respiração 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 Costa 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 Lei 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 Dos veces Duas vezes Duas vezes Duas vezes Barro Lama Barro Lama Carrera Corrida Carrera Corrida Posible Posida Posible Posida Marzo 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 Carril Carril Trilho Carril Trilho Carril Trilho Carril Trilho Silencio 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 Evitar Hueso Osso Osso Romântico 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 Peligro Perigo Peligro Perigo Peligro Perigo Peligro Perigo Doblez Dobre 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 Concurso 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 Darse cuenta de Perceber Darse cuenta de Perceber Darse cuenta de Perceber Darse cuenta de Perceber Perceber Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Bendecir Abençoe Carril Trilho Carril Trilho Silencio 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 Evitar 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 Hueso Hueso Osso Hueso Osso Romántico 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 Peligro Perigo Perigo Doblez Dobre 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 Concurso 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 Darse cuenta de Perceber Darse cuenta de Perceber Bendecir Abençoe Bendecir Bendecir Abençoe Tímido 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 Razão 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 Tecnologia 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 Cuenco Tigela Cuenco Tijela Cuenco Tijela Cuenco Tijela Vários 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 Envolver Embrulho Envolver Embrulho Envolver Embrulho Envolver Embrulho Giro Torção Giro Torção Giro Torção Giro Torção Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Realce Riosar Realce 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 Riosar Repollo 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 Tímido. Razão. Tecnologia. Cuenco. tigela cuenco tigela vários 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 envolver embrulho envolver embrulho giro torção giro torção algum lado algum lugar algum lado algum lugar realce 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 repollo repolho repollo repolho dividir em lugar em vez de em lugar em vez de solto tortuga tortuga anunciar 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 Anunciar. Relação. Capítulo. Capítulo 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 Amanecer Alvorcer Amanecer Alvorcer Amanecer Alvorcer Amanecer Alvorcer Valiente Bravo Valiente Bravo Valiente Bravo Valiente Bravo Continuar 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 Dividir 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 Em lugar Em vez de Em lugar Em vez de Suelto Solto Suelto Solto Tortuga Tertaruga Tortuga Tertaruga Anunciar 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 Relação 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 Capítulo 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 Amanecer Alvorcer Amanecer Alvorcer Valiente Bravo Valiente Bravo Continuar 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 Perdonar Perdoar 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 Orar 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 conquistar lograr conquistar lograr conquistar tarefa 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 disminución diminuir disminucion diminuir disminución diminuir disminución diminuir alcance scopo alcance scopo alcance scopo alcance scopo apenas dificilmente, apenas, dificilmente, apenas, dificilmente, apenas, dificilmente Acidente. Maceta Maconha Maconha Maceta Maconha Maconha Perdonar Perdoar 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 Orar Orar Orar, lograr, conquistar, lograr, conquistar, tarefa, 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 diminuição, diminuir, diminuir, alcance, escopo, alcance, escopo, apenas, dificilmente, apenas, dificilmente. Suelo, solo, suelo, solo, acidente, 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 maceta, maconha, maceta, maconha, El respeto, respaito, tiburón, tubarão, 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 Mientras, enquanto, enquanto,leye pinguei. maior, senor, maior, senor, maior, senor, aumento, levantar, aumento, levantar, aumento, levantar, dentro, 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 paquete, pecoz, paquete, pecoz, paquete, pecoz, paquete, pecoz, CELULA SALA CORREDOR SALA CORREDOR SALA CORREDOR SALA CORREDOR Frontera El Respeto El Respeto Tiburón Tiburón Mientras Enquanto Mayor Aumento Levantar Dentro Dentro Paquete Pacote Pacote Célula 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 Sala Corredor Sala Corredor Frontera 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 Excepto 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 despertar riqueza tender tender necessário 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 de fato, en efecto, de fato, en efecto, de fato, idioma, língua, idioma, língua, idioma, língua, idioma, língua, esfuerzo, esforzo, 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 proteger, 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 funcionar, operar, funcionar, operar, funcionar, operar, Excepto. 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 Despertar. 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 Riqueza. 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 Tender. 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 Necesário. Necessário. 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 En efecto. De fato. En efecto. De fato. Idioma. Língua. Idioma. Língua. Esfuerzo. Esforço. 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 Proteger. 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 Funcionar. Operar. Funcionar. Operar. Operar. Assistir. Comparecer. Assistir. Comparecer. Assistir. Comparecer. Personalizado. 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 Tratar. 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 Tratar Marca Tormenta Tempestade Tormenta Tempestade Produce Produzir Produce Produzir Relativo 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 Ver Ver, visão. Quadro, armação. Quadro, armação. Quadro, armação. quadro, armação, basura, lixo, basura, lixo, basura, lixo, basura, lixo. Assistir, comparecer, assistir, comparecer. Personalizado, personalizadas, personalizado, personalizadas. Tratar, 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 tratar. Marca, 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 marca. Tormenta. Tempestade. Tormenta. Tempestade. Produce. Produzir. Produce. Produzir. Relativo. 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 Ver. Ver. Visão. Ver. Visão. Quadro. Quadro. Armação. Quadro. Quadro. Armação. Basura. Lixo. Basura. Lixo. Rango. Rango. Classificação. Rango. Classificação. Rango. Classificação. Celebrar. Com o Moro. Celebrar. Com o Moro. Celebrar com um ouro. Clima Reduzir 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 Alabanza Ilujiu Alabanza Ilugiu Alabanza Ilujiu Alabanza Ilujiu Comunicar 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 Deprimido Depressivo 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 Deprimido Depressivo Despierto Acordado Despierto Acordado despierto, acordado, despierto, acordado, hilo, fio, hilo, fio, hilo, fio, decidir, 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 rango, classificação, rango, classificação, celebrar, com um ouro, celebrar, com um ouro, clima, 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 reducir, reduzir, reducir, reduzir, alabanza, elogio, alabanza, elogio, comunicar, 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 deprimido, depressivo, deprimido, depressivo, despierto, acordado, despierto, acordado, hiló, fio, hilo, fio, decidir, 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 entrada, 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 entrada anfitrião ruta ruta modelo padronizar propósito 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 grosero 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 picante tapa 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 decepcionado desapontado decepcionado desapontado caridad 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 Caridade Entrada 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 Amfitrião Hospedário Amfitrião Hospedário Ruta Rota Ruta Rota Modelo Padronizar Modelo Padronizar Propósito 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 Grosero 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 Picante 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 Tapa Tampa Tapa Tampa Decepcionado Desapontado Decepcionado Desapontado Caridad 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 Explique Explicar Explique Explicar Explique Explicar Explique Explicar Impressionar. Multiplicar. 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 Resultado. 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 Alma. 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 alma sujeitar apertar sujeitar apertar sujeitar apertar sujeitar apertar todo 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 proporcionar providenciar proporcionar providenciar proporcionar reparar 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 reparar, curva, dobrar, curva, dobrar, curva, dobrar, curva, dobrar. explique, explicar, explique, explicar impressionar, 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 multiplicar, 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 resultado, 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 alma, 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 sujeitar, apertar, sujeitar, apertar, todo, 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 proporcionar, providenciar, proporcionar, providenciar, reparar, 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 curva, dobrar, curva, dobrar, comunidade, 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 Plano. Gravar. Registro. Gravar. Registro. Grabar. Registro. Gravar. Registro. Pertenecerá. Que vale a pena? CREAR 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 CREO CREAR CREO RETIRAR REMOVER RETIRAR REMOVER RETIRAR REMOVER RETIRAR Remover Apesar Completar 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 Completo Experimentar Experimentares 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 Comunidad Comunidade Comunidad Comunidade. Plano. 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 Gravar. Registro. Gravar. Registro. Pertenecer a. Pertencer. Pertenecer a. Pertencer. Valor. Que vale a pena. Valor. Que vale a pena. Crear. Crio. Criar. Crio. Retirar. Remover. Retirar. Remover. Aunque. Apesar. 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 Completar. Completo. Completar. Completo. Experimentar. 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 Parecer. Parece. Parecer. 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 Confundir. 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 Confundir Confundir Nombrar Nomear Nombrar Nomear Nombrar Nomear Nombrar Nomear Médico 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 retrasar limora retrasar limora retrasar limora precio preço precio precio preço enterrar 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 experiencia 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 experiência hasta que quejar 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 reclamar quejar reclamar parecer 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 confundir 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 nombrar nomear 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 médico 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 retrasar demora retrasar demora precio 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 enterrar 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 Experiência 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 Hasta que Até Hasta que Até Quejar Reclamar Quejar Reclamar Considerar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Considerar Que diz respeito Palillo Palzinho Palillo Palzinho Palillo Palzinho 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 Exprimir, expressar Documento Documento Empresa 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 Apesar de que? Apesar Apesar de que? Apesar Apesar de que? Apesar 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 intercambiar, troca, intercambiar, troca, intercambiar, troca, considerar, que diz respeito, considerar, que diz respeito. Palillo, palzinho, 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 exprimir, expressar, exprimir, expressar, documento, 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 documento. Empresa, 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 a pesar de que, apesar, a pesar de que, apesar, tarifa, taxa, tarifa, taxa, préstamo, empréstimo, préstamo, empréstimo, almohada, trafseiro, almohada, trafseiro, intercambiar, troca, intercambiar, troca, admitir, admitem, 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 admitem. Admitir, admitem. Fluir, fluxo, fluir, fluxo, fluir, fluxo, fluir, fluxo. Más bem, em vez. Tesouro, tesouro. Tesouro, 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 empleado, escriturário, empleado, escriturário, acordo, lidas. Lidas, acordo. Lidas, acordo. Lidas. Compartir. Compartilhar. Compartilhar. Compartir. Compartilhar. Compartir. Compartilhar. Enganar. 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 Servir. 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 admitir, admitem, 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 fluir, fluxo, fluir, fluxo, mais bem, em vez, mais bem, em vez, tesouro, 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 empleado, escriturário, empleado, escriturário, acordo, lidar, acordo, lidar, Compartir, compartilhar, Compartir, competir, Enganhar, 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 enganar, servir complexo daño prejuízo emisión transmissão emisión transmissão emisión emisión realizar 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 sentido 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 apuesta aposta 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 Envergonhado. Complicado. 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 Deliberar. 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 Deliberar Igual Complejo 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 Daño Prejuizo Daño Prejuizo Emisión Transmisión Emisión Transmisión Realizar 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 Sentido 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 Apuesta 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 Aposta Avergonzado Envergonzado 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 Complicado 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 Deliberar 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 Igual 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 Emocionado Animado Emocionado Animado Emocionado Animado emocionado, animado, píldora, comprimido, píldora, comprimido, píldora, comprimido, píldora, comprimido, cargar, 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 Sr. Conversación conversação soldado 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 Espacio Mordedura Mordida Contacto Poja Emocionado Píldora Comprimido Cargar 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 Conversação Soldado 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 Espacio Espaço Espacio Espaço Mordedura Mordida Mordida Mordedura Mordida Contacto 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 To Vamos To Prensa. Prensa. Presione. Ancho. Amplo. Amplo. Ancho Amplo Ancho Amplo Tener éxito Suceder Tener éxito Suceder Tener éxito Suceder Tener éxito Suceder Mediante Através Mediante Através Mediante Através Mediante Através Capitã Capitão Capitã Capitão Capitã Capitão Capitã Capitão Roubar 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 Robar 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 Hala 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 Encanto Charme Encanto Charme Encanto Charme Exército 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 Trueno Truvão Trueno Trueno Truvão, trueno, truvão, prensa, pressione, prensa, pressione, ancho, amplo, ancho, amplo, tener éxito, suceder, tener éxito, suceder, mediante, através, mediante, através, capitán, capitão, 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 roubar, 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 ala, asa, ala, asa, encanto, charme, encanto, charme, Ejército Ejército Exército Trueno Truvão Trueno Truvão Diligente 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 A não ser que Descobrir Descobrir Promessa Gigante Gigante Perezoso 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 Multidão Multitud Mueble 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 Múbilia Enfermedad Tuença Enfermedad Tuença Enfermedad Tuença Enfermedad Tuença Diligente 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 A não ser que... Descobrir... Promessa... Gigante... Perezoso... Nervioso... Multitud... Multidão... Multitud... Multidão... Mueble... Múbilia... Mueble... Múbilia... Enfermedad... Tuensa... Enfermedad... Tuensa... Nido... Nido... Proveja... Revisión... Proveja... Océano... 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 Quizás... Possivelmente... Quizás... Possivelmente... Isla... Ilha... Isla... Ilha... Isla... Ilha... Graduado... Alcalde... Prefeito... Alcalde... Prefeito... Raíz... Idiota... Tonto... Idiota... Aparecer... 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 Nido... Ninho... Ninho... Revisión. Proveja. Revisión. Proveja. Oceano. 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 Quizás. Possivelmente. Quizás. Possivelmente. Isla. Ilha. Isla. Ilha. Graduado. 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 Alcalde. Prefeito. Alcalde. Prefeito. Raíz. 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 Tonto. Idiota. Tonto. Idiota. Aparecer. 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 Arena. Araia. Arena. 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 Problema. 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 Problema Cerrar Fechar Pelea Discutir Peléa Discutir Peléa Discutir Peléa Discutir Dormido Adormecido Dormido Adormecido 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 Lavanderia Lavanderia Planeta Disparar Tiro Disparar Tiro Disparar Tiro Disparar Tiro Superficie 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 superfície. Crudo. Cru. Cru. Crudo. Cru. Crudo. Cru. Arena. Araia. Arena. Araia. Problema. Cerrar. Fechar. Cerrar. Fechar. Pelea. Discutir. Pelea. Discutir. Dormido. Adormecido. Dormido. Adormecido. Lavanderia. 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 Planeta. 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 Disparar, tiro, disparar, tiro. Superficie, 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 superficie. Crudo, cru, crudo, cru. Ducha, cheveiro, ducha. Ducha, cheveiro, ducha, cheveiro. Costo, custo, 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 custo. Dredd, líquido, dredd, líquido, dredd. Ríquido, huésped, convidado. Hésped, huésped, convidado. Hésped, convidado. Palacio, palácio, palácio. Palacio, palácio. Palacio, palácio. Palácio Público 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 Encontra Contra Encontra Contra Encontra Contra Encontra Contra. De acordo a. De acordo com. De acordo a. De acordo com. De acordo a. De acordo com. De acordo com. Deuda. Dívida. Deuda. Dívida. Deuda. Dívida. Deuda Dívida Culpa 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 Ducha Svair Ducha Svair Costo Custo Costo Custo Red Ríquido Red Ríquido Huesped Convidado Huesped Convidado Palacio 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 Público 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 Encontra Contra Encontra Contra 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 De acordo a De acordo com. De acordo a. De acordo com. Deuda. Dívida. Deuda. Dívida. Culpa. 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 Regalo. Presente. Regalo. Regalo. Presente. Regalo. Presente. Regalo. Presente. Templado. Suave. Templado. Suave. Templado. Suave. Templado. Suave. Pegar. Colar. Pegar. Pegar Sacudir Objetivo 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 Adulto Drama Drama Ramo Desierto 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 Deserto Justa Justo 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 Justa Justo Justo Grado Grau Grado Grau 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 Regalo Presente Regalo Presente Templado Suave Templado Suave Pegar Colar Pegar Colar Sacudir Mes Sacudir Mes Objetivo Alvo Objetivo Alvo Adulto 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 Ram 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 Desierto Deserto Desierto Deserto Justo 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 Grado Grau 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 Instante 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 Camino Camino Caminho Camino 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 Gritar 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 Gritar. Gosto. Aconselhar. Aconselhar. Calma. Diablo. 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 Fallar. Fallou. 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 Gramática. 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 Gramática Internacional Instante Instante. 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 Camino. Caminho. 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 Gritar. 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 Gusto. Gosto. Gusto. Gosto. Asessorar. Aconselhar. 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 Calma. 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 Diablo. Diabo. Diablo. Diabo. Diabo. Fallhar. Fallhou. Fallhar. Fallhou. Gramática. 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 Internacional. internacional, 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 estado anímico, humor, estado anímico, humor, estado anímico, humor, estado anímico, humor, paz, 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 sencillo, simples, sencillo, simples, sencillo, simples, impuesto, 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 temeroso, 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 recioso, cancelar, 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 Cancelar 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 Saludar Cumprimentar Saludar Cumprimentar Saludar Saludar Cumprimentar Introducir Introduzir Introducir Introduzir introducir movimento soltero soltero estado anímico humor paz 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 sencillo simples sencillo simples imposto 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 temeroso 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 receoso cancelar 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 saludar cumprimentar saludar cumprimentar introducir 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 solteiro 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 cosa coisa cosa cosa coisa cosa coisa co cabar escavação Cabar Excavação Cabar Excavação Companheiro 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 Tienda de comestibles Mociaria Tienda de comestibles Mociaria Tienda de comestibles Mociaria Tienda de comestibles Mociaria Planchar Ferro Planchar Ferro Planchar Ferro Planchar Ferro UŉA 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 LASTIMA PIENA LASTIMA PIENA Lástima Piena PIENA Lástima! Piena! Lavabo! Pié! Herramienta! Herramenta! Ferramenta Herramenta Ferramenta Herramenta Ferramenta Techo Teto Techo Teto Techo Techo Teto Cosa Coisa Cabar Escavação Cabar Escavação Companheiro 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 Tienda de comestibles Mociaria Tienda de comestibles Mociaria Planchar Ferro Planchar Ferro Uña 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 Lástima Piena Lástima Piena Lavabo Pia Lavabo Pia Herramenta Ferramenta Herramenta Ferramenta Techo 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 limitar, estrecho, limitar, estrecho, limitar, veneno, cução, veneno, cução, veneno, cução, veneno, cução, sitio, local, sitio, local, sitio, local, además, além disso, además, além disso, además, além disso, además, além disso, ceremonia, 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 fármaco, droga, fármaco, droga, fármaco, droga, vuelo, voar, vuelo, voar, voar, guia, 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 nación, 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 nação, docena, dúzia, docena, dúzia, estrecho, limitar, estrecho, limitar, veneno, cução, veneno, cução, sitio, local, sitio, local, además, além disso, además, além disso, ceremonia, 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 fármaco, droga, fármaco, droga, vuelo, voar, vuelo, voar, guia, 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 nación, nação, nación, nação, población, 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 situação, Situação Comércio Entretener Personaje Durante Inundar Habito Marinha Armada Marinha Armada Marinha Armada Marinha Población 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 Situação 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 Comércio 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 Entretener Divertir, entretener, divertir. Personaje, personagem, personagem. Durante, 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 durante. Inundar, inundar, inundar. Hábito, hábito, hábito. Salir, seguir, salir. Armada, marinha, armada, marinha. Polvo, pó, polvo, pó, polvo, pó, polvo, pó, polvo, pó. Habilidade, 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 habilidade. Uniforme Harina Encargarse de Lidar con Encargarse de Lidar con Encargarse de Lidar con Encargarse de Lidar con Longitud Comprimento Longitud Comprimento Longitud Comprimento Longitud Comprimento Vecino 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 Esclavo Polvo Habilidade Uniforme Ângulo Farinha Farinha Encargarse de Lidar com Encargarse de Lidar com Longitude Comprimento Vecino Vizinho Preferir 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 Esclavo Escravo Esclavo Escravo Unidad Unidade Unidad 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 Equilibrar Equilibrar Acortar Águilá Águila Atención Fócu Ocurrir Acontecer Ocurrir Acontecer Ocurrir Acontecer Nivel 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 Ninguno Nay Ninguno Nay Ninguno Nay Ninguno Nay Director 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 Resbalão, escurrar, resbalão, escurrar, resbalão, escurrar Unidade, 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 unidade Equilibrar, 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 equilibrar Acortar. Grampo. Acortar. Grampo. Águila. Águia. Águila. Águia. Atención. Foco. Atención. Foco. Ocurrir. Acontecer. Ocurrir. Acontecer. Nivel. 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 Ninguno. Nem. Ninguno. Nem. Director de escuela. Diretor. Director de escuela. Diretor. Resbalón. Escorregar. Resbalón. Escorregar. Universo. 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 Barbero. 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 Pista. Codo. Cotovelo. Codo. Cotovel. Codo. Cotovel. Codo. Cotovel. FUERZA CIELO CIELO PROBABLE Cabecear 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 PRINCIPIO FUMAR FUMAÇA FUMAR FUMAÇA FUMAR FUMAR FUMAÇA UNIVERSO 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 BARBERO 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 PISTA 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 BARBERO 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 Probável Cabecear A seno com a cabeça Cabecear A seno com a cabeça Principio Fumar Fumaça Fumar Fumaça Superior 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 Carbon Carvão Carbon Carvão Carbão Carvão Carbão Carvão Elemento Eumento Elemento Eumento Elemento Eumento 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 Pronóstico Previsão Pronóstico Previsão História 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 Lista Vista Lista Vista 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 Trastornado Setiap Trastornado Setiap Trastornado Setiap Trastornado Setiap BASIC 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 COMUN 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 MÁS Superior Carbón Carbón Carvão Elemento 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 Pronóstico Previsão Pronóstico Previsão História 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 Lista 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 Trastornado Chateado Trastornado Chateado Basic Básico Basic Básico Común 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 MÁS Outro MÁS Outro Exterior Estrangeiro Exterior Estrangeiro Exterior Estrangeiro Exterior Estrangeiro Agujero 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 Dar-se-cuenta. Aviso-prévio. Dar-se-cuenta. Aviso-prévio. Dar-se-cuenta. Aviso-prévio. Dar-se-cuenta. Aviso-prévio. Sociedad. 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 Sociedad Sociedad Útil 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 Abajo Abaixo 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 Abaixo. Corregir. Envídia. Enveja. 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 Envídia. Enveja. Bloquear. Trancar. Bloquear. Trancar. Bloquear. Trancar. Bloquear. Trancar. Exterior. Estrangeiro. Exterior. Estrangeiro. Agujero. Buraco. Agujero. Buraco. Recordar. Lembrar. Recordar. Lembrar. Dar-se cuenta. Avise prévio. Dar-se cuenta. Avise prévio. Sociedad. 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 Útil. 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 Abajo. Abaixo. 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 Corrigir. Corrigir. Envidia. Enveja. Envidia. Enveja. Bloquear. Trancar. Bloquear. Trancar. Novela. Romance. Novela. Romance. Novela. Romance. Novela. Romance. Papel. Função. Papel. Função. Papel. Função. Papel. Função. Especial. 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 Victoria. Vitória Junto a Algodón Fortuna Fortuna Salto Principal A principal Novela Romance Novela Romance Papel Função Especial 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 Ao lado Algodón 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 Fortuna 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 Salto Pool Salto Pool Principal Principal A principal 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 A principal Noed Nos Noed Nos Noed Fila Fila Línea Fila Línea Fila Línea Línea Paso Nugrau, Passo, Nugrau, Passo, Nugrau, Passo, Nugrau, Pueblo, Aldaya, Pueblo, Aldaya, Pueblo, Aldaya, Más Allá, Além, Más Allá, Além, Más Allá, Além, Más Allá, Além, Pareja, Casal, Pareja, Casal, Pareja, Casal, Evento, 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 Congelar, 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 Sin embargo, contudo, masculino, 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 masculino. Masculino. Oferta. 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 Fila. Linha. Fila. Linha. Passo. Negrau. Passo. Negrau. Pueblo. Aldeia. Pueblo. Aldeia. Más allá. Além. Más allá. Além. Pareja. Casal. Pareja. Casal. Evento. 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 Congelar. 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 Sin embargo. Contudo. Masculino. Com tudo. Masculino. 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 Oferta. 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 Conta. Frotar. Esfregar. Conta. 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 Excitar. Exitar. Excitar. 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 Ganancia. Gaño. Ganancia. Gaño. Ganancia. Ganho Ganancia Ganho Imagina 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 Manera 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 Ordem Seguro 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 Huelga Granf Huelga Granf Huelga Granf Granf Trigo 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 Frotar Esfregar Frotar Esfregar Cuenta Conta Cuenta Conta Excitar 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 Ganancia Ganho Ganancia Ganho Imagina 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 Manera 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 Orden Ordem 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 Seguro 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 Huelga Drev Huelga Grev Trigo, 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 cultivo, colhaita, cultivo, colhaita, cultivo, colhaita, cultivo, colhaita, exercício 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 brecha lacuna brecha lacuna brecha brecha LACUNA IMPORTANTE CAÇAR Casar Próprio Salvar Tema Sujeito Tema Sujeito Tema Sujeito Tema Sujeito Quando Sempre que Soplo Gop Soplo Gop Soplo Gop Soplo Gop Cultivo Colaita Cultivo Colaita Ejercicio Exercicio 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 importante casar próprio salvar tema sujeito quando sempre que soplo golpe existe existir existe existir existe reunir 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 incrementar Aumentar, incrementar, 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 aumentar, partido, partida, 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 partida. Dor Secreto 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 Suma 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 Bomba 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 Bombar Muerto morto hecho existe reunir incrementar incrementar partido partida partida dolor dor dor secreto 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 suma 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 bomba bombear bomba bombear mor morto 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 hecho fact hecho facto Independiente Comida Comida Perdão Cola Sabedoria Sabedoria Causa Porque Causa Porque Causa Porque Causa Depender 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 palestra conferência palestra conferência palestra conferência palestra independente 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 comida refeição os perdão 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 cola rabo cola rabo sabedoria 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 Ácido. 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 Por quê? Causa. Por quê? Causa. Depender. 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 Culpable. Culpado. Culpado. Culpable. Culpado. Conferencia. Palestra. Conferencia. Palestra. Debería. 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 Trimestre. Trimestre Sincero 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 Admirar 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 Reto Desafio Reto Desafio Reto Desafio Desafio Describir Ambiente Meio ambiente ambiente, meio ambiente, colgar, aguentar, colgar, aguentar, colgar, aguentar, colgar, aguentar, superar, 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 raramente, 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 raramente Raramente. Deberia. Deveria. Trimestre. Trimestre. Sincero. 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 admirar reto desafio descrever descrever ambiente meio ambiente colgar aguentar superar 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 raramente 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 leve 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 tradición 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 VENTAJE CIDADÃO 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 EXACTO Exato Porto Lógico 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 Pálido Recibir 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 Leve Tradición 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 Ventaja 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 Vantagem Ciudadano Cidadão Ciudadano Cidadão Exacto Exato Exato Exacto Exato Puerto Porto Puerto Porto Lógico 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 Pálido Receber Transporte Permitir 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 Comparar 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 Dedicar Tvicas Dedicar Tvicas Dedicar Tvicas Dedicar Tvicas Tacón Salto Tacón Salto Tacón Salto Tacón Salto pulmão paciente Região. Resolver. 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 Resolver 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 Confiança Confiar em Confiança Confiar em Confiança Confiar em Confiança Confiar em Cantidade Montante Cantidade Montante Cantidade, montante, cantidade, montante. Permitir, permitires, permitir, permitires. Comparar, 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 comparar. Dedicar, dedicar, dedicar. Tacón, salto, tacón, salto. Pulmón, 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 pulmón. Paciente, 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 paciente. Región, região, región, região. Resolver, resolver, resolver. Resolver, confianza, confiar em, confianza, confiar em. Cantidade, montante, cantidad, montante. Componer, compor, componer. Compor, componer, componer, compor. Diferente, 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 diferente. Diferente, diferente, diferente. Gestionar. 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 Perfecto. Lamentar. Lamentar. Dolorido. 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 En. 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 Antepassado. 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 Concentrado. 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 Componer Compor Componer Compor Diferente 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 Altamente 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 Gestionar. Gerir. Gestionar. Gerir. Perfecto. Perfeito. Perfecto. Perfeito. Lamentar. Arrepender. Lamentar. Arrepender. Dolorido. Dorido. 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 En. 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 Antepasado. 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 Concentrado 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 Fiebre Febre Fiebre Febre Fiebre Febre 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 Alquiler Contratar Alquiler Contratar Alquiler Contratar Alquiler Contratar Massivo 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 Período 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 Permanecer 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 Ordenar Vão Vão Aplicar Conectar 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 Desaparecer Fiebre Alquiler Contratar Massivo Período Permanecer 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 Aplicar 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 Figura 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 Remedio Medicina Remedio Medicina Remedio Respe Mistura Audificador ia DuVa Das Pecho Aplicar Tar Bar Tar Tar Estave Azidar Agrio Azidar Discutir 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 Desastre 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 aficionado mencionar menção figura santo pedosos medicina remédio medicina remédio permiso permitir permiso responder respost resposta agrio Azidar. Agrio. Azidar. Discutir. 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 Desastre. 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 Aficionado. Afeiçoado. Aficionado. Afeiçoado. Mencionar. Menção. Mencionar. Menção. Placer. Prazer. Placer. Prazer. Placer. Prazer. 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 Informe. Relatório. Informe. Relatório. Informe. Relatório. Informe. Relatório. Personal. Funcionários. Personal. Funcionários. Personal. Funcionários. Personal. Funcionários. Variar. 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 Destruir 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 Exportar Prisa 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 Pérdida 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 Passajero Passajero Placer Informe Informe Personal Funcionários Variar Cliente 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 Destruir 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 Exportar 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 Prisa. Pressa. Prisa. Pressa. Pérdida. Perda. Pérdida. Perda. Passajero. Pessejeiro. Passajero. Pessejeiro. Reforma. 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 Sólido. 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 Tendencia. Tendencia. Tendência 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 Ayudar Auxiliar Ayudar Auxiliar Ayudar Auxiliar Ayudar Auxiliar Consistir Consiste Formar Formato Formar Formato Formar Formato Formar Formato Ingresos Renda Ingresos Renda Ingresos Renda Ingresos Renda Mensaje Mensagem Mensaje Mensagem Mensaje 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 Mensagem Contaminar Poluir Contaminar Poluir Contaminar Poluir Escenario palco, escenario, palco, escenario, palco, escenario, palco, reforma, 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 sólido, 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 tendencia, 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 ajudar, auxiliar, consistir, 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 consiste, formar, formato, formar, formato, ingressos, renda, mensagem, 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 contaminar, poluir-se, contaminar, poluir-se, escenario, palco, escenario, palco, violento, 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 intento, tentativa, intento, tentativa, intento, tentativa, contiene, conters, contiene, conters, contiene, conters, monitor, exibição, monitor, exibição, monitor, exibição, monitor, exibição, insistir, 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 militar, militares, militar, militares, militar, Militares. Caucho. Borracha. Caucho. Borracha. Caucho. Borracha. Caucho. Borracha. Acero. Aço. Acero. Acero. Aço. Acero. Aço. Votar. Voto. Votar. Voto. Votar. Voto. Autor. 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 Violento. 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 Intento. Tentativa. Intento. Tentativa. Contiene. Conter. Contiene. Conter. Monitor. Exibição. Monitor. Exibição. Insistir. 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 Militar. Militares. Militar. Militares. Caucho. Borracha. Caucho. Borracha. Acero. Aço. Acero. Aço. Votar. Voto. Votar. Voto. Autor. 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 Contraste. 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 Intentar. 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 Intentar-se. Músculo-se. Verter-se. Verter-se. Programar-se. 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 Cintura-se. 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 Bahía-se. 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 Bahía. 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 Ganar. 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 Misterio 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 Secretario 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 Secretário Contraste Contrastes Contraste Contrastes Intentar 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 Músculo 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 Verter Derramar Verter Derramar Programar Cronograma Programar Cronograma Cintura 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 Bahia 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 Ganar 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 Mistério 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 Secretário Suministro Fornecem Deambular Deambular Amargo Amarbo Amargo Amarbo Amargo Amarbo Amarbo Editar 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 Asustar Amgrontas Asustar Amgrontas Asustar Amgrontas Asustar. Ambrontar. Inventar. 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 Nativo. 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 Nativo Projeto 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 Sección Seção 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 Golondrina Endurinha Golondrina Endurinha Golondrina Endurinha Golondrina Endurinha Suministro Fornecem Suministro Fornecem Deambular Preambular Deambular Preambular Amargo 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 Editar 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 Asustar Amgrontar Amgrontar Inventar 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 Nativo 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 Projeto 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 Sección Sessão Sección Sessão Golondrina Andorinha Golondrina Andorinha Advertir 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 Cultura 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 Efecto Isaiatu Efecto Isaiatu Efecto Isaiatu Efeito Combustível 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 Implicar Envolver Inplicar Envolver Implicar envolver implicar envolver naturaleza 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 propiedade 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 Seleccionar Jurar Jurar Residuos Desperdicio Residuos Advertir Advertir Cultura Cultura Efecto 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 Naturaleza 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 Naturreza Propriedade 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 Seleccionar 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 Jurar 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 Residuos. Desperdício. Residuos. Desperdício. Pedir prestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Derrota. 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 Derrota Electo Elegir Função Função Joyaria Joalharia Joyaria Ju Beethoven Joyaria 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 Casi Por pouco Casi Por pouco Casi Por pouco Casi Por pouco. Orgulloso. 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 Grave. Sério. Grave. Sério. Grave. Sério. Grave Serio Arma 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 Breve 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 Preve Pedir prestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Derrota 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 Electo Eleger Electo Eleger Función 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 Joyería 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 Casi Por pouco Casi Por pouco Orgulloso 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 Grave Sério Grave Sério Arma 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 Breve 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 Defender 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 Electronica Eutronix Electronica Eutronix Electronica Eutronix Electronica Eutronix Financiar Fundo Financiar Fundo Financiar Fundo financiar, fundo, articulación, junção, articulación, junção, articulación, junção, provar, sombra, 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 sombra garganta 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 clássica capaz 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 la licenciatura grau la licenciatura Grau La licenciatura Grau La licenciatura Grau Defender 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 Electrónica Eutrónics Electrónica Eutrónics Financiar Fundo Financiar Fundo Articulación Junção Articulación Junção Provar 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 Sombra 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 Garganta 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 Capaz. 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 La licenciatura. Grau. La licenciatura. Grau. Emplear. Emporgar. Emplear. 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 Junior. 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 Castigar. Tnir. Castigar. Tnir. Castigar. Tnir. Castigar. Tnir. En todo. ao longo, em todo. Susurro, susurro. Capacidade. Capacidade. Demanda. Exige. Demanda. Exige. Demanda. Exige. Demanda. Exige. Animar. Incentivar. Animar. Incentivar. Animar. Animar. Incentivar. Generación. Geração. Generación. Geração. Generación. Geração. Generación. Geração, dirigir, conduzir, dirigir, conduzir, dirigir, conduzir, dirigir, conduzir. Emplear, empregar, empregar, empregar. Junior, 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 castigar, tnir, castigar, tnir, en todo, ao longo, en todo, ao longo, susurro. Sussurro, sussurro. Capacidade, 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 capacidade. Demanda, exigem. Demanda, exigem. Animar, incentivar. Animar, incentivar. Generación, geração, geração, geração. Dirigir, conduzir, dirigir, conduzir. Opinion, opinión. Opinión. Opinião. Opinión. Opinião. Opinión. Compra. Compra. Compra Vergonha Apretado Justa Apretado Justa Apretado Justa Apretado Justa Complaciente Disposto Complaciente Disposto Complaciente Disposto Complaciente Disposto Negar 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 Enemigo Inemigo Enemigo Inemigo Enemigo Inemigo Enemigo Inemigo Globo Apoyarse Magra Apoyarse Magra Ordinario Opinión 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 Compra 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 Libre Ver. Instruir layouts Negar 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 Enemigo Inemigo Enemigo Inemigo Globo 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 Apoyarse Magra Apoyarse Magra Ordinario Común Ordinario Común Común